Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e estamos em clima de festa nesse canal porque chegamos ao último dia do VEDA! Eu vou botar um barulhinho de aplausos aqui porque eu me sinto chegando no final de uma maratona, assim, cruzando aquela fita porque, meu Deus, eu tô exausta psicologicamente é muito louco esse negócio de estar preocupada com o vídeo todo dia se saiu, se deu direito, enfim e nesse final do VEDA, assim, foi especificamente cansativo porque eu cheguei num ponto agora no final que eu tô gravando num dia pro vídeo e sai no outro se eu tivesse feito isso desde o início, assim, não teria chance desse VEDA ter acontecido porque em uma semana eu já tô doida mas chegamos ao final então hoje eu vim comer um bolinho junto com vocês e gravar esse vídeo, então, respondendo as perguntas que vocês deixaram lá no primeiro dia do VEDA isso foi nosso combinado acho que no último dia eu apareceria para responder as perguntas de vocês e as minhas amigas estão aqui no chão a Luísa e a Vanessa, o quê? a gente podia ter aplaudido aquela hora, né? podia e elas não me aplaudiram mas a ideia do bolinho foi delas e, enfim, vou responder as perguntas e se vocês ouvirem vozes ou risadas é porque elas estão ali primeira pergunta da Natália Prudente o que foi mais fácil e mais difícil nesse VEDA? mais fácil eu acho que quando a gente entra num ritmo, assim, as coisas vão fluindo, né? aquela coisa de que quando você não tem nada pra fazer, tudo parece difícil mas quando você tá fazendo um monte de coisa, aquilo vai acontecendo naturalmente então eu acho que o ritmo, tirando esse final, que tá bem louco eu acho que o ritmo foi até fácil de manter, assim, e foi fácil também conseguir convidadas pra gravar deu tudo certo, todas as pessoas que eu procurei foram super acessíveis então eu acho que isso foi fácil e gostoso foi muito gostoso esse negócio de ter que criar novas pautas eu achei que eu não conseguiria fazer um VEDA porque eu não teria criatividade para tal mas acabou acontecendo e o que foi mais difícil é se preocupar todos os dias que tem um vídeo no ar e ver se tá dando certo se ele saiu, se saiu com alguma coisa errada se a thumb subiu, se teve comentários, se as visualizações estão boas porque não adianta, a gente se preocupa com essas métricas, né? a gente que é produtor de conteúdo e publicar vídeo todo dia, então exige esse esforço mental todos os dias então eu não consegui me desligar mentalmente do canal durante esses 31 dias, então eu acho que essa foi a parte mais cansativa mas eu não acho que nada tenha sido muito difícil, nem muito fácil foi um movimento natural pergunta da Luísa, minha amiga vai ter VEDA de novo? não sei, fica no ar agora que eu já fiz, eu fico num misto entre perceber que é possível e ficar com receio de nunca conseguir fazer de novo então vamos ver Michele Borges, a Michas, do Michas Reads, perguntou você acredita que é sempre possível tirar algo de positivo de uma leitura? mesmo quando é o pior livro que você já leu na sua vida? eu acho que assim nunca é desperdício eu acho que o livro é uma surpresa em que você tem que confiar então a gente nunca pega um livro tendo certeza de que a gente vai amar então eu acho que toda experiência é válida e que mesmo que você não tenha gostado você leu e você entrou em contato com uma história que você não teria como conhecer se você não tivesse lido é claro que deve ter livros que tenham inúmeros problemas problemas mais drásticos como racismo, como machismo e tal e aí é mais difícil tirar algo de positivo mas eu acho que o principal de positivo nisso é que você leu a história e você não teria nem como odiá-la se você não tivesse lido e quando o livro é só ruim mas não tem problemas sérios eu acho que sim dá pra gente tirar alguma coisa mesmo quando ele é ruim porque talvez em algum momento teve alguma passagem interessante ou mesmo a gente entrou em contato com um novo autor conheceu a escrita dele mesmo que a gente não goste isso não deixa de ser um pouco de bagagem Juliana Vieira perguntou quais suas adaptações literárias favoritas e se teve alguma que eu gostei mais do que do livro? eu gosto muito de algumas adaptações de Harry Potter no geral eu gosto bastante dos filmes mas é claro que quanto mais eu ficava viciada nos livros mais elas tinham problema eu acho que a adaptação as duas mais fiéis são a primeira e a segunda mas eu acho que no geral elas são bem feitas eu gosto sim de assistir os filmes eu amo a adaptação de A Culpa é das Estrelas eu acho ela maravilhosa gosto muito também da adaptação de Com o Amor, Simon recentemente eu assisti ensaio sobre a cegueira assim que eu terminei de ler o livro eu gostei bastante também da pegada da adaptação eu acho que eu não vou lembrar de nenhuma outra agora assim na ponta da língua porque eu acho que eu não assisto tanto filme assim e eu lembro que eu já vivi a situação de ter gostado mais de um filme do que do livro mas eu não estou me lembrando exatamente do que eu acho que talvez tenha sido com as vantagens de ser invisível que eu assisti o filme antes depois eu achei o livro bem fraquinho só que eu tinha gostado do filme e o Diário de uma Paixão eu li o livro antes eu odiei pra cacete e eu sei que muita gente ama o filme eu lembro de ter começado a assistir mas eu estava com tanto bode do livro que enfim eu já entrei com má vontade e tal mas muito provavelmente sim o filme é melhor do que o livro a Manu Teles perguntou queria saber um pouco mais sobre a história de adoção da Filomena então a Filomena ela é do meu namorado quando a gente começou a namorar ela já existia na vida dele e ele estava num grupo de adoção de bichinhos no Facebook e enfim ele viu a foto dela ele achou ela muito engraçadinha porque ela tem aquela manchinha na boca que parece que ela está sempre muito contrariada ele achou ela muito fofa então ele pediu pra conhecer e daí levaram ela na casa dele e aí tipo ela chegou lá pequenininha com aquela boquinha torta não teve como não se apaixonar então não tem grandes eventos na adoção dela ele não achou ela embaixo de um carro na rua toda suja e pegou ela foi num grupo de adoção mesmo e eu conheci a gente começou a namorar ela ainda não tinha um ano mas eu não peguei ela bem filhotinha então essa é a história dela a Gabriela Nespoli perguntou qual é o seu autor nacional favorito o seu livro nacional favorito pode ser clássico ou contemporâneo nossa que difícil muito difícil eu estou lendo muitos autores contemporâneos ultimamente e talvez o meu favorito contemporâneo seja mesmo O Peso do Pássaro Morto da Aline Bay mas eu acho que o meu clássico brasileiro favorito é Capitães da Areia eu já li há muito tempo esse livro me marcou demais eu amo esse livro eu quero muito reler e eu acho que ele é um livro importantíssimo muito bem escrito maravilhoso então talvez sim ele seja o meu clássico nacional favorito Vanessa perguntou como eu pretendo colocar as minhas resenhas em dia até o final do ano ela botou hashtag vlogmas de resenha porque ela inventou isso de que eu tenho que fazer um vlogmas de resenha no final do ano e eu não sei agora em agosto eu li bem pouco então a minha agenda de resenhas caiu eu não estou com tantas mais sobrando como eu estava antes porque eu dei uma atrasada agora talvez eu faça uma semana de resenhas corridas no final do ano para me aliviar um pouco antes de começar as leituras do ano que vem mas não sei, não sei de nada vem vlogmas de resenha vai ser tão legal a Rayane perguntou como você adentrou no universo das leituras na infância e na adolescência se teve incentivo de alguém os meus pais sempre tiveram livros em casa apesar de que eles não são grandes leitores no sentido de estarem sempre lendo como eu eles são mais leitores ocasionais tipo, tem um livro que interessa eles vão lá e leem mas sempre tive contato com o livro em casa sempre tive acesso a muitos livros infantis a tia Malu, que eu já falei muito dela aqui ela sempre foi uma grande incentivadora ela que me deu meus primeiros livros de banho então eu ficava com livros na banheira e tal mas eu acho que tem um movimento muito natural nisso também porque a minha irmã cresceu com os mesmos pais e a mesma tia e não aconteceu para ela eu acho que tem um tanto da nossa personalidade também a minha família conta que eu era muito curiosa com os livros desde quando eu não sabia ler então eu decorava as histórias e eu passava com o dedinho fingindo que eu estava lendo as meninas estão falando aqui embaixo, eu estou curiosa eu passava com os dedinhos fingindo que eu estava lendo e tinha gente que acreditava que eu estava lendo com 3 anos e a tia Malu, ela ia lá em casa todos os dias porque ela morava perto e eu pedia para brincar de escolinha só que na verdade eu brincava a sério e quando ela percebeu eu estava lendo ela me ensinou a ler assim de brincadeira nesse negócio de brincar de escolinha e eu estava lendo então eu entrei na pré-escola alfabetizada quiseram até me pular de série porque eu já sabia ler e tal mas graças a Deus a minha mãe me voltou porque eu era muito pequena e eu ficava muito triste porque as crianças da primeira série não podiam brincar no parquinho mas então eu já entrei sabendo ler e eu acho que foi isso gente foi uma coisa dupla assim acho que juntou o meu interesse com o fato de que as pessoas que estavam à minha volta incentivavam e me deixavam perto desse universo e enfim, acho que foi isso a Cristina Marcon fez uma pergunta muito interessante vocês perguntaram coisas tão legais que eu até estou esquecendo de comer ela perguntou o seguinte ela colocou uma passagem de Ana Carienina e perguntou o que eu acho encomendava todos os livros mencionados com elogios nas revistas e nos jornais estrangeiros recebidos por ela e com aquela atenção à leitura que só os solitários conhecem lia-os até o fim aí ela perguntou os livros são nossa companhia ou a prova de nossa solidão? meu Deus essa pergunta é realmente muito difícil e muito profunda e eu acho que pode ser um misto eu adoro aquela frase que é book lovers never go to bed alone porque eu acho sim que os livros são ótimas companhias mas eu acho sim que a gente tem que dosar um pouco porque eles podem se tornar uma prova de solidão ou um meio da gente se isolar do mundo eu acho sim se a pessoa não é muito sociável você é introvertida se ela se sente melhor lendo nada contra eu também mas eu por exemplo eu gosto de um meio termo e eu fico feliz que eu encontrei porque as minhas amigas que estão aqui no chão por exemplo agora elas também são grandes leitoras então a gente adora se reunir para ler juntas então ler pode ser um ato solitário mas também pode ser um ato que a gente faz em conjunto a gente adora conversar sobre os livros e atualmente com o crescimento dos clubes de leitura o próprio Leia Mulheres e tal eu acho que existe esse movimento de tornar os livros menos solitários então eu conheço pessoas que eu me aproximei delas por causa dos livros então eu não posso dizer que os livros me deixam solitária porque eles me servem como companhia quando eu estou sozinha e eles também me aproximaram de muitas outras pessoas mas eu acho que sim é fácil você se isolar e tipo só ler assim na vida então eu acho que se é uma coisa que não apetece para você se você não quer ser uma pessoa que só lê e só tem como companhia os livros eu acho que dá para tentar procurar um equilíbrio aí aí a Carol Vitti perguntou qual é a sua formação? letras? pergunto por conta das suas resenhas muito bem feitas ah, muito obrigada Carol e ela também perguntou pode outra pergunta? senão vamos fingir que não existiu pode, pode quantas quiser você já deu aula? bom, então primeira pergunta não, eu não sou formada em letras eu sou formada em jornalismo eu tenho pós em produção editorial nenhuma dessas minhas formações me deixou mais próxima da literatura ou da crítica literária em si eu acho que mais uma vez foi um movimento muito natural meu eu sempre gostei de ler e eu cheguei num momento em que eu queria expandir esse meu gosto de leitura e enfim conversar sobre livros na internet então eu criei o canal muito obrigada pelo elogio às minhas resenhas eu vivo sofrendo da síndrome do impostor e pensando que tem gente produzindo conteúdo muito melhor que eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui mas a real é que eu gosto disso eu não sei se eu faço tão bem assim mas eu tenho tido um retorno legal conhecido pessoas legais por aqui que gostam do meu trabalho e então enfim não sou formada em letras não sou uma crítica literária TM não quero brigar com os críticos literários de jornal só tô aqui fazendo o meu e comentando sobre as leituras do jeito que eu vejo e enfim e a outra pergunta se eu já dei aula não eu nunca dei aula mas quando eu fazia teatro eu fui monitora de duas turmas uma de criança e uma de adolescente então eu tive próxima do lugar ali do professor nada a ver com leitura mas com teatro e eu gostei bastante desses momentos tem vezes na minha vida que eu fico pensando real que eu devia ter feito pedagogia porque eu adoro criança eu adoro esse ambiente eu gostei muito dessas duas vezes em que eu fiz a monitoria e pude estar mais próxima desse papel assim eu acho que as crianças tem muito a ensinar pra gente e esse o momento em que eu fui monitora da turma de adolescente também foi uma quebra muito grande de estereótipo pra mim de impressão porque eu sempre falei que eu adorava criança e que eu não tinha paciência pra adolescente quando eu era criança mesmo eu já queria ir de criança pra adulto eu não queria ser adolescente porque eu achava que ia ser um saco e depois que eu crescia eu achava ainda mais mas eu tive contato com essa turma de adolescentes que foi puta foi tão bacana eles eram tão legais e aí isso desmistificou também essa imagem pra mim eu acho que tanto as crianças quanto os adolescentes tem muito a acrescentar pra gente de visão de mundo eu acho que pode ser uma visão romântica mas eu acho que as crianças e os adolescentes eles ensinam mais pra gente do que a gente pra eles eu aprendi muito nesses dois semestres em que eu pude praticar esse negócio de dar aula e mesmo que eu não fosse a professora mesmo e foi isso gente essa foi a última pergunta eu adorei fazer o VEDA apesar do cansaço eu adorei o retorno de vocês eu acho que a gente ficou muito próximo durante esse mês foi uma delícia eu agradeço muito pela companhia espero que a gente continue juntos aí por mais tempo porque eu adoro isso daqui e é muito legal ir recebendo esse retorno de vocês e a gente cria uma comunidade muito legal agora eu vou terminar de comer esse bolo porque claramente não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo editar esse vídeo e postar e vocês só vão ter um dia de folga da minha cara porque segunda já tem vídeo de novo já que segunda é um dos dias de vídeo aqui no canal e então é isso gente muito obrigada por terem chegado até aqui comigo foi um VEDA de sucesso eu acredito e a gente se vê segunda-feira não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos deixarem um joinha se curtiram porque isso ajuda muito o canal a crescer um beijo